Música 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 Eu chamo agora para o rique O atleta do quadro em vermelho Representando a equipe Com a de tudo O atleta Rafael Amadão Música E o seu adversário Chama agora para o rique O atleta da equipe Spartan Team Jefferson Música 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 Vamos agora para o resultado da nossa segunda luta. E o vencedor, por decisão majoritária, o atleta do córner, Vermelho. E o vencedor, por decisão majoritária, o atleta do córner.